Música Brincadeira essa música, hein? Brincadeira essa música, não tem outra coisa dessa porcaria. É, claro que não, música horrorosa. Não é música, bota o samba, bota os caras pra sambar, bota um pagode bacana, bota o pagode com música que dê alguma coisa pra entrada. Você sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Não tenho nem ideia que dia é hoje, sexta-feira. O que você quer? Adivinha se ele chupou o limão quando acordou, hein? Adivinha se ele tomou o gardená essa manhã. Hoje, dia 20. Amanhã começa o inverno. Amanhã começa o inverno. Sabe que oração aqui em Osasco? 11h16. Muito bom. Vamos ver aqui o que nos manda a produção. Abertura, Silvio Luiz. Já fiz, certo? Ajudou, foi tudo bem. Seleção treina no meio da neblina. Boa atuação do goleiro Júlio César. Uruguai volta a ficar vivo na Copa do Mundo. Pergunta do dia. Gabriela Pascoalim. Muito bem, seu Silvio. Vamos lá. Você pode entrar na Dividida com a gente. Entra lá no nosso Facebook, barra Bola Dividida Oficial. E a pergunta é a seguinte. O Hulk tá aí, 100% recuperado. E a gente quer saber. Ele deve voltar ao time titular? Vai lá, dê sua opinião. Eu quero saber de você, Céara. Que tá todo todo hoje. Calminho. Deve voltar? Eu vou te dizer aqui. Para a pergunta, porque não tá aqui no meu papel. Se o Hulk deve voltar ao time titular? Ah, tá. Vou falar pra vocês. Você tá falando que eu não tô. Calma, o cara me chama de cardenal. Vou falar um negócio pra vocês. Cardenal. Eu fui músico profissional, músico profissional. De carteira. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Durante 15 anos eu toquei na noite. Eu sei que é música boa, que não é. Essa música que tocou no começo é lixo. A imagem é boa e a música é lixo. Traz uma sua. E outra coisa. Não, e é outra coisa. Não é minha. E outra coisa. Vou falar um negócio. O nosso sonoplasto não sabe nada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha aqui. Se você pegar a música que tá fazendo sucesso na seleção brasileira, que nós não tocamos ainda, e botar as imagens de bastidores da seleção, dá uma bela abertura. Só dei uma dica pra vocês. Eu mais ou menos entendo disso aqui. Pode falar. Deixa eu ouvir a música de novo. Olha a música que entrou. Dá uma olhada. Deixa eu ouvir a música. Ó, dança aí. Dança, dança, dança. Você dança isso? Ô, cara. Dança. É papano americano. Ô, bonitão. Você tá antigo, nego. É moderno agora. Bota a música pra eu dançar. Isso é música de cara que não tem criatividade, que tem preguiça de escolher música. Você, você tá antigo. Você tá que nem esse aqui que não usa fax, não usa nada. Não entra nem na internet. Olha lá, Silvio. Olha lá. Vai, rebola esse corpinho, vai. Olha lá. Dança. Vai, Daniel. Vai você, pô. E a baladeira aí, olha lá. Danilo. Obrigado hoje, hein, Danilo. Foi muito boa a entrevista, hein? Desculpe. Foi mesmo, foi bacana. Gostou? Gostei muito. Muito bem. Respondendo a pergunta da Gabriela, o Hulk deve voltar ou não à seleção, meu teneiro? Eu acho que deve. Deve voltar pra posição que sempre foi dele, pra jogar contra Camarões. Aliás, queria antecipar que ele voltando a jogar segunda-feira, ele vai fazer 1x0 pro Brasil. Ele que vai abrir a contagem, o Brasil vai ganhar o jogo. A duras penas, mas vai ganhar. O Hulk deve voltar. Deve, eu, na minha opinião, deve ser o mesmo time. O mesmo time do Brasil. Mete o pau no treinador, dizendo que ele não sabe montar o time, que o time tá desmontado, que é nha, 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 nha. Agora você vem e não, o Hulk deve voltar, porque sempre foi o lugar dele. Isso aqui tá virando um circo, hein, velho? Eu sempre falei, o Brasil chupou limão e sentou no sal.